Essa é a nona canção composta por 26 compositores brasileiros e sul-americanos e ela se chama Eu Vou Deixar Essa Canção no Ar. É aqui comigo, minha nega, eu quero ver em você a vontade de viver, pois viver é ser feliz. É aqui, é agora, inventar sua história, na beca, na memória, pra que Deus lhe dê glória. Tem motivo de sobra pra deixar a canção acontecer. Lá no Ar Varanda, minha mãe ouvia muito Gal, essas canções clássicas de Gal, do início de carreira. Ouvia muito João Donato, ouvia muito João Gilberto. Eu tinha um disco lá em casa, os clássicos, tipo assim, o melhor de João Gilberto. Então eu ouvia isso, meu pai gostava muito. E aí, Betânia, as grandes canções de Betânia, música brasileira. Só que aí tudo mudou no dia que eu entrei num quarto que tinha no purão de minha casa, que era um quarto onde eu guardava coisas antigas, móveis destruídos. Então eu tinha um piano de minha mãe, que me era proibido. Esse piano era proibido. Meu pai achava que tinha bicho nele, que tinha rato. E eu pegava a chave desse lugar, que ninguém entrava, e entrava aos nove anos, pra poder futucar o piano, pra poder fazer a música. Porque eu ouvia aquilo tudo e queria reproduzir, eu queria fazer. E aí foi nesse quintal que minha forma de ver música acentuou e ficou mais forte mesmo. Porque eu comecei a fazer acontecer. Descobri que quando fosse apertando pra cima, ia aumentando. E quando fosse apertando pra baixo, a oitava ia diminuindo. Então lá eu ia. Lá, no avó. Eu ia buscando as notas. E aí toquei essa logo. Me tornei autodidato aí, com música. Com esse piano. Minha mãe levava as fitas cassetes. Quando a gente viajava pra Itaparica e tal. Pra ouvir no carro. Com todas essas músicas. Era um repertório da minha vida. Aí eu me dei vontade de fazer aquilo acontecer. Quando meu irmão me deu um violão. Aos 15 pra 16 anos. E o violão pra mim era muito misterioso. Era um instrumento. Porque piano eu conseguia ver. Eu não sabia escala, não sabia clave de sol, que era a mão direita, clave de... Não sabia nada disso. E o violão ele me deu. Foi um desafio enorme. Eu falei, meu irmão, agora é com você. Você tem que tocar isso aí. Alguma coisa me diz. Ele teve essa intuição de que eu ia gostar. E virou o instrumento de minha vida mesmo. Porque eu comecei a compor rápido. Eu peguei o violão dele em pouco tempo. Porque ele lendo aquelas revistinhas de... De partitura, né? Tocava as coisas de Djavan, de Caetano. Ia tocando aquelas coisinhas. Mas tudo meio errado, né? Porque aquelas revistas são perigosíssimas. Mas eu gostava de desbravar. E aí vi que eu toquei logo 3, toquei logo 4. Aí a quinta já foi uma música minha. Eu vou te emprestar, meu presto-barba. Pois quero te ver raspada. Eu só quero, eu só quero, eu só quero, eu só quero raspada. Só quero raspadinha, meu bem. Se você quiser, eu raspo também. Só quero raspadinha, meu bem. Se você quiser, eu raspo também. Raspe logo o matagal. Pra livrar a área do quintal. Eu só quero, eu só quero, eu só quero, eu só quero. Eu só quero raspada. Eu só quero raspadinha, meu bem. Eu só quero raspadinha, meu bem. Se você quiser, eu raspo também. Isso é coisa de cigana. Você tá parecendo, Cláudio Orrana. Tira a palha do quintal. Tira a palha da cabana e deixa o sol entrar. Só quero raspadinha, meu bem. Se você quiser, eu raspo também. Só quero raspadinha, meu bem. Se você quiser, eu raspo também. Se você quiser, eu raspo também. Sempre, desde criança, eu fui cronista nas histórias mesmo, dos fatos reais de minha vida. Sempre gostei de passar adiante. Aí eu falei, por que não musicar? Fazia umas coisas, levava para o colégio, para o pátio do colégio e virava um frisson. Porque eu queria que fosse, além de um depoimento, que fosse algo musical e o mais surreal, sério. Inclusive, as pessoas diziam quando eu era criança, mas por que você... Uma música até bonita, tá indo bem. Por que você faz isso? Mas é porque eu queria o meu olhar de humor ali, inserido numa musicalidade mais imponente mesmo. Por isso que tem aquela coisa épica nas músicas. Eu vou te emprestar, meu prestobá. Eu queria que tivesse esse tom, mas para falar de minhas coisinhas. Porque eu, no colégio, eu tirava sarro com tudo, brincava com tudo. E um dia um colega levou... Foi aí que deflagrou tudo. Eu nunca tinha feito música na minha vida, mas ele levou um dia a Playboy de Cláudio Hanna para o colégio. E aí foi aquela loucura, porque... Não só por ser mulher nua, que eu não tinha visto até então. Fui estudar em Salvador e eu era ingênuo demais, Paulinho. Ingenuo, bobo. Mas aí aquela imagem mudou a minha vida mesmo. Levei a revista para casa e fiz a canção. Veio de uma vez só. Dia seguinte eu levei para o colégio. Aí pronto. Foi um ano inteiro eu cantando essa música. Em aulas de matemática, por meio ponto. Em aula de física, por três décimos. Eu negociava por ponto. Os professores adoravam ouvir. Canta Raspadinha. Então Raspadinha foi a primeira. E foi essa descarga. Eu precisava falar daquilo. Adolescente eu fazia duas músicas por dia, três. Sobre tudo. Por exemplo, eu vivi um fato no motel. Com 18, 19, eu vivi um fato no motel. No próprio motel fiz. Noite de motel, que é do disco Salivo. Veio toda. Meia, nove de manhã, línguas loucas de tarde. Porque era de tardinha. Então eu vivia o fato e fazia. Hoje não é mais assim. Hoje eu penso. Se eu sentir que a melodia é muito bacana. E tudo é muito bacana. E eu estiver num momento despeço. Ou viajando. Ou sem poder dirigir num carro. Que eu não posso gravar. Eu paro e gravo. Só para poder, quando eu for retomar em casa. Eu saber. Ah, o caminho é esse. Eu vim do leite. Eu sou do leite. Mamãe me deu todo o seu leite. E quando eu vejo um queijo, eu lembro dela. E quando eu vejo uma coalhada, eu penso nela. Eu como leite. Eu bebo leite. O meu amor vem lá do leite. E quando eu fico numa fossa, eu lembro dela. E quando eu bebo leite, moça, eu penso nela. Meu coração é de manteiga. Não aguento ver um mungunzá. Mingau de milho que ela faz. Do pó até o dente de leite. Mamãe me viu sugar seu leite. E quando eu fico bem sozinho, eu lembro dela. E quando eu tomo meu todinho, eu penso nela. Meu coração é de manteiga. Não aguento ver um mungunzá. Mingau de milho que ela faz. Me dá vontade de chorar. Ah, mamãe. Ah, mamãe. Ai, Paulinho, compor é a coisa mais linda do mundo. Porque compor é uma foto musical que você tira e pode ficar vendo aquilo a vida toda. E lembrando. Eu lembro. Cada música que eu fiz. É um retrato de uma situação emocional ou de uma crônica vivida e emocionada que tem que seguir adiante. Bate o coração. Bate o coração porque eu consigo realizar. É tão bom. Porque é muito mutuado o cérebro. Você pode querer uma coisa e não conseguir realizar. Eu tenho medo disso horroroso. Então, música, graças a Deus, meu Deus, desde criança, foi uma coisa resolvida. Então, quando eu fico feliz. Antigamente, minhas músicas tinham mais humor. Eram mais jocosas. Eram mais ensandecidas. Eram um devaneio de criança mesmo. Agora não. Agora é uma armadura. É um adulto compondo. Mas tem aquele humor. Tem aquela lombrinha. Põe um bocado de coisa na mente. E já é meia noite. Já deu duas horas. E virou amanhã. Então, ela vai. Eu sinto cada situação dessa canção. Eu quero a anti-cachaça que faça e aconteça. Porque não é a cachaça. É uma anti. É a resposta. Aí eu vou sentindo e fazendo. Quando acaba, eu choro de emoção. Porque eu realizei. Não ficou só no devaneio, sabe? Eu acho que essa é a grande alegria. Sempre tem que ter humor. Porque desde criança, eu dou uma resposta imediata para uma situação. Fadou meu veredito. E isso aí tinha que estar nas canções. Mas aí, a literatura, eu li muito Clarice Lispector. Mas eu li todos os livros dela. E li muita coisa devaniosa. Eu gosto disso. Não só pelo prazer da literatura. Daquela literatura. Mas para me embasar para compor. Então, eu me preparo para compor. Sempre me preparei para compor. Para me reinventar. Para não pisar no mesmo lugar. Para sempre estar pisando num lugar diferente. Até hoje, eu busco novos acordes. Entender os acordes. Porque é tudo tão empírico. Eu tomei pouco curso de música na vida. Na verdade, foi tudo assim. Começou as revistinhas. Depois foi. Deslanchei a compor. Observando. Observei muito Caetano Veloso. Observei muito. Fui um fã aos 15, 16, 16, 16. Adolescente. Fui um fã de Caetano. De observar ele tocar. De ter vídeos em casa e ficar voltando. A música dele deu aquele acordo. Mas por que esse? Não aquele. Desde pequenininho, eu ia nos aniversários da minha família. Então, eu já levava um gravador. Daqueles gravador antigos. Que tem um botãozão. E tinha um microfone que eu fazia o registro do evento. Aos 14, 15 anos. Boa noite. Estamos aqui no aniversário. Tia Miriam. Tia Miriam está linda. E aí, minha tia? E fazer a resenha. Essa coisa do ator. Desde menino. Só faltava música. Então, quando o violão chegou, completou. É tudo tão junto, Paulinho. Que até meus personagens em TV, em filme. São personagens musicais. Então, é impressionante. O ator, ele serve a coisa da música. Tem que estar tudo junto. Não necessariamente. Tem personagens que... Mas a maioria. Ah, a poesia é um alívio para viver. Eu acho que é tipo... Você está sentindo uma azia, uma angústia. Você toma uma magnésia abesurada. Eu acho que a poesia é a magnésia abesurada da essência primeira. Sem aquilo, você realmente vai queimar. Nos inferna. A poesia nos alivia muito. Eu sou muito emocionado. A poesia pode salvar a pessoa, sabe? Então, eu acho que a poesia é isso. A poesia é um alento necessário. Por mais que ela tenha humor. Mas se ela lhe surpreende. Se ela... Tem poesia que você acaba... Você começa a entender coisas além, que você não entendia. Mas ninguém sabe dizer por quê. Porque você talvez tenha recebido uma poesia. Eu acredito muito na poesia como a salvação do mundo. É abstrato demais. Por ser abstrato demais, eu acho que nem pertence aos homens. Pertence mesmo a Deus. Pertence à natureza. A poesia pode vir, não cair de uma folha, na hora certa. Aí você olha para o lado. Vê um pôr do sol ou ouve uma melodia. Não sei o quê. Você pode escrever a poesia. Aproveite naquele momento e escreva uma poesia. Poesia é uma coisa muito delicada. Por isso não é todo mundo que consegue, né? Sempre tentei fazer poesia, sabe? Independente das canções de humor e tal, eu tenho poesias seríssimas. E que buscam ser profundas mesmo. Até para me autoanalisar e fazer com que eu viva melhor. A poesia me ajuda muito. Porque a música, ela flerta com a poesia, ela flerta com a melhoria da sua forma de ser. Eu acho que a música é um alento mesmo. A música é um bonde para as estrelas. Você pode pegar esse bonde quando quiser, graças a Deus. É um meio de transporte para outro plano. Agora, você tentar entender ela, enriquece muito, né? Por isso que pessoas falam artista plástico e falam Esse quadro está lindo, mas também eu fiz ouvindo música. É demais. Parece que é uma ponte que você pode chegar mais rápido do outro lado se você estiver ouvindo um bonde para as estrelas. A canção Soraya Queimada eu fiz no colégio. Fiz raspadinha, né? Fiz o hino em louvor a raspadas, que é uma homenagem a Claudio Hanna, com 13, 14. Aí com 15, foi logo em seguida, assim. Eu me apaixonei por uma menina do colégio, Soraya. A mais bonita. O problema foi esse. A mais bonita não é bom você se meter. Então ela me deu um fora, mas um fora, um bullying horroroso, assim. Aqueles foras na frente de todo o pátio do colégio. E eu lembro que eu não fiquei triste, né, hein? Eu queria mostrar que eu era homem, adulto. Eu falei, tá bom. Comi um risolo na cantina e fui pra casa. Eu lembro que eu não ia me incomodar com aquilo. Só que eu cheguei em casa e me deu, aos 16 anos, aquela dor de amor. Que pessoa sente isso mais velho? Uma dor de amor, de, meu Deus, eu não posso passar por essa vida sem amar. Ah, sim, mas com 16 anos, imagina. Achando que tinha que ter, você quer alguém, você tem que ter. Como é que pode? Não quer mesmo e tal. Aí eu compus Soraya. Brincando com a coisa de queimar, mas porque ela me queimou. A coisa, na época, era esse ditado de... Tá queimado, hein? Ela queimou meu filme, na verdade. Na frente do colégio, eu queria brincar. E aí, depois que eu fiz a canção, eu falei, ô meu Deus, a menina, que culpa a menina tem das minhas agonias internas? Aí eu compus, eu fiz o poema Minotaura, que é um poema que inclusive introduz Soraya Queimada nos shows, porque é uma forma de dizer, não ligue pra isso não, porque a vida é mais profunda. Isso é pior. Toda suja, melada de uma arrogância besta. Aos 12, usou o sudiado. Aos 15, criou o poodles. Aos 18, ficou o alcoólatra. Aos 20, matou a mãe. Deus a acompanhe. Antes que o diabo a enche de álcool. Seu corpo é constituído de material inflamável. Não é bonita, não se relaciona, não consegue ser amável. Foge do destino feito a bruxa da fogueira. Geladeira vazia de comida. Comida vazia de calor. Calor vazio de calor. E correr do calor é o seu segredo. Antes do homem veio o mundo, antes do mundo veio o fogo, e antes do fogo veio o medo. Aí depois vem o algazarra. Mas tem que ter algo sério. Eu gosto. As canções vêm, tá? Beleza, Zéu. Obrigado, querido. Vamos queimar? Vamos! Vamos queimar agora. Agora! Mas prestou? Eu falei coisas pertinentes? Claro que sim. Vambora, cantar. Vamos. Eu queria ter um lança-chamas, eu queria ter uma flor. Eu queria ter uma frugueira. Eu queria ter somente um fósforo. Eu queria ter uma vela acesa. Eu queria ter uma flor pra sim. Eu posso inteira eu experimentar. Eu tive um makinete. Pra ser somente. Pra ser somente towards stonos. E depois da meia noite, surah amaduinde. Eu vou ter uma olanta-chamas, eu queria ter uma flor. Ela vem toda queimada se vingar, se vingar Eu quero ver Soraya queimada Soraya queimada Porque Soraya me queimou Eu quero ver Soraya queimada Soraya queimada Porque Soraya me queimou Eu queria ácido sulfúrico E um litro de álcool tubarão Eu queria uma tocha iluminada Pra deixar Soraya igual carvão E depois da meia-noite Soraya vai voltar Ela vem toda queimada se vingar, se vingar Eu quero ver Soraya queimada Porque Soraya me queimou Eu quero ver Soraya queimada Soraya queimada Porque Soraya me queimou E doeu Perfeita, Zé Obrigado E tecer E teceterás Daqui até o amanhecer Que ilumina o meu querer Que faz sobreviver Seja um bálsamo pra alma Ou um ponte até você Pra onde não ser Distante talvez É com queimada É com queimada Perto de você Aire de tuai E a canção vai nascer O queimada É com queimada Ais aqui Legenda por Sônia Ruberti